Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a Juju e com o Luquinha que nós vamos arrumar a malinha deles porque eles vão viajar no feriado. Então eu vou trocar o pijaminha deles e vou arrumar as malinhas junto com vocês. E se vocês gostam de vídeo com a Juju e com o Luquinha, já deixa o seu like amiguinhos. E se inscrevam aqui no nosso canal pra você assistir todas as nossas brincadeiras. Então vamos lá. Vamos mamãe, eu já não aguentava mais de vontade de viajar. E com o Luquinha é sempre muito divertido. É verdade Juju, eu também gosto muito de viajar quando você está participando. Porque a gente brinca muito. Então vamos mamãe, podemos arrumar as nossas malinhas. Então vamos lá amiguinhos. Como eu tenho que levar bastante coisa, eu separei duas malinhas. Essa aqui, eu vou colocar as roupinhas, toalha da Juju, é uma malinha rosa bem grande. E nessa malinha menor, que é a malinha de mão dela, eu vou colocar alguns acessórios que ela precisa levar. Então serão duas malinhas pra cada, pra não ficar nada apertado, pra não amassar as roupas. Então primeiro eu vou arrumar a malinha com as roupas. Essa aqui vai ser a malinha da Juju. E a malinha do Lucas vai ser essa azul. Então eu vou deixar ela aqui também. Eu acho que assim vai dar pra mostrar direitinho. Então olha só amiguinhos. Pra Juju, eu vou começar colocando um pijaminha pra ela. Eu escolhi esse aqui, que é um vestidinho de corujinha, cheio de estrelinhas e de lua. Olha que fofo. Então eu vou dobrar e já vou colocar aqui, na malinha dela. E vou colocar também esse roupão. É um roupão cor de rosa. É pink, na verdade. Que daí serve pra ela como toalha. A Juju gosta muito de usar roupão. Vou deixar aqui. E agora eu vou colocar o pijama do Luquinha. Eu separei esse pijaminha aqui pra ele. Que é de manguinha comprida, assim ó. De cachorrinho. É um azul super lindo. Vou colocar aqui. Tem a toquinha. E a calça, que é essa aqui. É uma calça listrada. Vou deixar ela aqui também. Eu vou colocar uma cuequinha pro Luquinha. Vai ser essa cuequinha azul. E pra Juju, eu vou colocar essa calcinha cor de rosa. Vou deixar aqui. Pro Luquinha, eu vou colocar também esse macacão. É um macacão verde, super confortável. E pra Juju, eu vou colocar esse conjuntinho. Que é com a legging. E com essa blusa. Vou deixar dobradinho. Pra tentar não amassar muito essas roupinhas. Porque eu não quero ter que passar a roupa novamente. Então, vou deixar aqui. Aí, pra Juju, eu vou colocar mais um vestidinho. Que é esse aqui de raposinha. Super lindo. Vou deixar aqui. E pro Luquinha, eu tenho esse aqui. Que é uma calça. Uma calça jeans. E uma camiseta. Vou deixar aqui também. Tá vendo só como a malinha tá ficando cheia? E pra completar, eu vou colocar um biquíni pra Juju. E a sunga do Luquinha. Olha só. A sunguinha pra ele tomar banho de piscina. E pra Juju, é esse biquininho aqui. Super lindo. Vou deixar aqui. Ah, faltou a toalha do Luquinha. É essa toalhinha azul. Nossa, já ficou bem cheia. Agora, nós vamos fechar essa malinha. E vamos colocar os acessórios na outra malinha deles. Aliás, eu acho que dá pra gente colocar o sapatinho aqui também. Porque eles vão calçadinho. Mas vão levar mais um par de sapatinhos. Então, o Luquinha vai levar esse sapatinho azul. E a Juju vai levar esse sapatinho vermelho. É uma sapatilha. Vou deixar aqui. Agora, eu já vou fechar essas malinhas pra gente pegar a outra. Olha só como tá ficando cheia. Não tinha como eu levar tudo isso em uma única malinha. Então, por isso, eu escolhi duas hoje. Vamos ver se vai fechar. Fechou. Mas ficou super cheia. Agora, eu vou fechar a malinha da Juju. Vamos ver. Deu certo. Pronto. Então, eu já tenho a malinha arrumada. Agora, eu vou pegar as outras malinhas. Que são essas aqui. Vou abrir aqui em cima. Pra gente terminar de colocar tudo que eles vão precisar. Na malinha da Juju, eu vou colocar o creme dental dela e a escova de dentes. Vou colocar aqui. Vou colocar o secador de cabelo dela, que ela gosta muito de levar. E esse pentinho cor-de-rosa. Vou colocar também esse pacotinho com chuchinhas. Porque ela sempre precisa. Tem o tapa-olhos dela, que é a máscara de dormir. E o travesseirinho de pescoço. Pro lookinha, nós vamos colocar a escova de dentes e o creme dental dele. O secador de cabelo e a escova e o pente. Que é esse aqui azulzinho. Essa toalhinha laranja. E pra completar, tem o travesseirinho dele. Tá vendo só como tá ficando cheio? Agora, vamos fechar a segunda malinha. Olha, ficou tudo. Que bom. Agora, nós precisamos trocar a roupinha dos gêmeos. Deixa eu mostrar pra vocês a roupinha que eu separei pra eles. Essa aqui é a roupinha que o Luquinha vai usar. Esse bermudão, essa camiseta. E como a gente vai viajar assim de manhã cedo, tá meio friozinho, então ele vai levar essa jaqueta também. E pra Juju, eu separei esse aqui, que é uma calça jeans, essa blusinha azulzinha e essa jaquetinha. Então agora, vamos trocar eles. Eu vou começar pelo Luquinha. Então já peguei ele aqui. Vou tirar o pijaminha dele. Já vou colocar essa regatinha. Dá o bracinho. Que daí já fica com o peito coberto. Agora vou colocar a bermuda dele. Agora já dá pra calçar o seu crocs de novo. E aqui tá a jaqueta que ele vai levar. Eu acho que eu nem vou colocar agora. Vou deixar pra daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou deixar ela dobradinha aqui em cima da caminha dele. Agora vamos trocar a Juju. Vou tirar o pijaminha também. Já vou colocar essa batinha nela. Olha que linda. Agora eu vou colocar a calça jeans. Essa calça é super confortável. Agora já posso colocar a sapatilha também. Ela vai usar essa sapatilha rosa com glitter. Que é confortável e é fácil dela colocar no pezinho. E pra terminar, vamos colocar a jaquetinha na Juju. Porque ela é muito friorenta. Então ela já vai com a jaqueta. Vou dobrar a manguinha aqui porque tá bem compridinha pra ela. Agora desse lado. Pronto. Olha só como eles ficaram lindos. Aí eu já aproveitei e coloquei o fone de ouvido na Juju. Que é esse azulzinho. E o fone do Luquinhas. Que é aquele verde. Porque eles gostam de ouvir música durante a viagem. Então é isso, amiguinhos. Se vocês gostaram do vídeo. Arrumando a malinha dos gêmeos. E trocando as roupinhas. Deixem um like. E se inscrevam aqui no nosso canal. Clica aqui no botão de inscrever-se. Pra você acompanhar todas as nossas brincadeiras. Um beijão, amiguinhos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.